Seu coração, cara, você foi criado aqui no Oba, e é com muita alegria que você vem assistir um jogo aí nas férias, né bicho? Feliz, né, poder regressar aí, poder rever os amigos, um clube que representei e que representa muito na minha vida, muito contente de poder estar aqui. E como anda a carreira lá na Europa? Tá bem, depois de dois anos aí seguidos, né, jogando, essa pandemia, mas agora as férias aí, poder descansar, mas fizemos uma boa temporada. Gostou do primeiro tempo? Que avaliação você faz nesse momento do Vila Nova? Primeiro tempo bom, né, infelizmente o Vila teve um jogador expulso, vai ter mais dificuldade no segundo tempo, mas esperamos que o Vila faça um grande segundo tempo e consiga um resultado positivo. Quando há uma negociação que você troca de time lá na Europa, né, rende frutos aqui pro Vila, porque você foi formado na equipe, você também se sente bem de estar, mesmo à distância, mesmo com o tempo fora do clube, ainda contribuindo pro progresso do Vila Nova, ô Fernando? Ah, claro que sim, né, a gente sabe de como o Vila é feito, né, a gente sabe que é preciso essas vendas, esses dinheiros pra poder ajudar o clube, e fico feliz, fico muito feliz. Quando posso fazer uma mudança de clube, o Vila pode receber um dinheiro e ajudar, claro, o clube. O que você pensa aí pro futuro? O que vem pela frente? Ah, não sei, tem mais um ano de contrato com o Sevilha, né, e o objetivo é continuar lá. Já matou saudade do arroz com o piquinho, ô Fernando? Ainda não, tem só dois dias que eu cheguei aqui, ainda falta aí muito tempo pra gente poder desfrutar da cidade e poder comer. Pamonha, já comeu pamonha de novo, Fernando? Pra amanhã ainda não, vou comer também, né, ainda não.